Tem questionado sobre as eleições do Sporting. Questionado se Rubana Mourinho demite sair do Clube Unido, caso o Frederico Vargas. Enquanto falei das eleições, eu tenho uma ligação diferente com esta direção, por razões óbvias. Não quero estar a apoiar este ou aquilo, porque não é o meu papel. Apesar de já ser sócio do Sporting, porque todos os funcionários são do Sporting, não me sinto no direito de me intrometer numa decisão que é apenas dos sócios do Sporting. O que eu quis exprimir foi algo que eu me sentiria mal se não o fizesse. Eu tenho uma ligação diferente com esta direção. Eu acredito que esta direção vai ganhar, mas essa é uma decisão que tem de ser dos sócios do Sporting. Portanto, não vou opinar sobre isso e muito menos irei votar, porque não me sinto no direito, não neste momento, se calhar daqui a uns anos já me sentirei, mas não me sinto no direito de opinar nisso. Sou um funcionário do Sporting e vou-me cingir esse papel. Não ponho nenhum cenário em cima da mesa, porque não aconteceu nada, ainda não houve as eleições. O que eu quero é que os Sportingistas decidam aquilo que acham que é melhor para o Clube.